A partir de agora, o rádio pelo Brasil e pelo mundo. Um programa dedicado, voltado para você, profissional de rádio. Bar do Seu Carlos, rua Cacimiro de Abreu, 185 Itaperi. Essa e quarta tem o Festival do Camarão, com preço atrativo e também cerveja Skol 300ml. Quinta-feira, no Bar do Seu Carlos, é o tradicional caranguejo. Caranguejo muito bem preparado e muito gostoso. Não tem preço igual aqui em Fortaleza, que bata o Bar do Seu Carlos. Com este preço, ninguém. Sexta-feira, é dia de preço especial para cerveja e espetinho, no Bar do Seu Carlos. Sábado, música ao vivo, até depois das 12 horas e camarão na promoção. Bar do Seu Carlos, rua Cacimiro de Abreu, 185 Itaperi. Telefones 3484-6763, 3225-4436. Entrega em domicílio. Quer participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio, através do WhatsApp, 859-8762-3259. Ou através do e-mail, carlosfageu.com.br. A InfoHelp Informática e Serviços é uma empresa que trabalha com câmeras de segurança, redes estruturadas, servidores Linux e Windows, conserto de notebooks, computadores, telefonia, instalação elétrica e criação de sites. InfoHelp Informática e Serviços. Rua Lindeu Jucá, 159 Vila União. Telefone 3472-2811-98738-6262. Olha, meu amigo, você que trabalha emissora de rádio, quer mandar o seu vídeo para divulgarmos aqui no Histórias do Rádio? É muito simples. É o WhatsApp 859-8762-3259. Ok? Repetindo aí. 859-8762-3259. Ok? E agora, vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão ali óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoado e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados. Show com o netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, rua Barbalado, 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 859-8670-4453. WhatsApp, hein, gente? 9-9833-9559. O Evanel de sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. Neste horário, passamos a apresentar, como fazemos todos os domingos, a partir das 5 horas da manhã, o programa Histórias do Rádio, que tem a oportunidade também de lançar aqui no Éter, um homem que se mantinha por trás das máquinas. E hoje ele é um comunicador que vem sendo muito solicitado pelos ouvintes aqui na nossa função, que é o Pai G1. E traz um convidado que ele mesmo vai apresentar. É isso aí, meus amigos. Estamos começando mais um Histórias do Rádio, de número 31, 31º programa Histórias do Rádio. Rapidinho, né, Oliveira? Rapidinho. Rapidinho. Chegamos aí ao 31º programa. E hoje estamos recebendo aqui o nosso querido Erival Sobral. Nosso querido Erival Sobral. Radialista. Radialista, que de vez em quando, às vezes vem aqui apresentar o programa Rapadura Cultural, do nosso querido professor Freire Neto. Beleza? Beleza. E aí, meu querido, fique à vontade. O programa é todo seu. Antes de mais nada, é só aqui agradecer essa oportunidade ao grande Pajaú, ao Oliveira Filho, dizer que o programa aqui, a história do rádio, é muito importante fazer essa história, contar essa história, porque o rádio, desde pequeno, quando eu estava no município de Aratuba, meus avós colocavam pela manhã, o programa do rádio, na rádio Dragão do Mar, Peixoto de Alencar, e ele dizia que quem dá voz ao jornal é o rádio, viu, Oliveira e Pajaú. Pois é, quem dá voz ao jornal é o rádio, e o rádio, eu sou muito apaixonado pelo rádio, porque o rádio ainda é, para mim, o maior meio de comunicação. Você está já respondendo uma pergunta que vou fazer, mas eu quero que você faça com mais propriedade, então eu perguntaria, aliás, os ouvintes sempre telefonam aí, para fazer as perguntas aos nossos colegas que vêm aqui, por que é que você gosta, assim, tanto de rádio, você é um homem do interior, me parece, né? Não, eu sou de Fortaleza, mas a minha juventude foi toda lá no sítio São João, em Aratuba, né, e é onde a comunidade lá, pela manhã, era ligada ao rádio. E o que é que o atrai no rádio? Diga aí para nós. O que me atrai no rádio é que você manda um alô, e todo mundo ali está escutando, né, aquela paixão, aquela comunicação, aquela interação com a comunidade, com o povo, isso para mim ficou arraizado, que é muito importante o meio de comunicação, isso pelo rádio, viu, Oliveira? Essa instantaneidade do rádio, né? Você fala de, a pessoa já pode, diferente dos outros meios de comunicação, que precisa haver uma preparação no rádio, não, você está lá com a sua inchadinha, lá no roçado, aí já entra em contato, através do telefone com o rádio, vai para o ar, é um negócio espetacular. Pai Chegou. É verdade. Me diga uma coisa, meu querido, por que Erival Sobral? Sobral? Pois é, Sobral, eita nome forte, né? Pois é, esse nome vem de família, né? Os meus pais trazem o sobrenome da própria família Sobral, e muita gente pensa que eu sou lá de Sobral, né? Por isso que muitas vezes eu ligava lá para a Secretaria de Saúde, aí, quem é que fala Erival Sobral? A parra-tenda que é lá da terra do homem, viu? Pois é, viu? É de Sobral, viu? Que beleza! Graças a Deus eu levo esse nome Sobral, é porque vem dos meus pais, né? Meu Raimundo Bezerra Sobral, meu pai, né? E ele traz esse sobrenome Sobral no sobrenome. Que beleza! Ô Erival Sobral, você que é um cara que gosta muito de rádio, você tem acompanhado aí nossos programas, histórias do rádio, hoje é o trigésimo primeiro programa. O que é que você acha desse projeto que fiz aqui com a Oliveira Filho, que estamos fazendo, né? Que implantamos aqui na internet, no canal YouTube, e um programa que vai ao ar de cinco às seis da manhã, aos domingos. Você acha válido para com os grandes ouvintes de rádio, as pessoas que gostam de rádio? É válido esse projeto para essas pessoas? Com certeza, viu, Pajéu e Oliveira Filho. Esse trabalho que vocês estão fazendo é de superimportância para saber a valorização de quem gosta de rádio, porque o rádio, você sabe que é uma comunicação aberta, então a gente tem que contar aquela história, né? Inclusive, Erival Sobral, nosso programa é no YouTube, né? Canal Carlos Pajéu. E vem a curiosidade daquela pessoa, daqueles amigos, daqueles ouvintes, que não conhece, Erival Sobral. Conhecia só através do rádio, só da voz, e aqui, ao vivo e a cores. Legal, né? Com certeza, né? Isso é importante, que agora a gente está passando no YouTube aí, e nós vamos divulgar, e parabéns pela essa grande história, a história do rádio, aqui com o Pajéu e Oliveira Filho. Oliveira Filho! Filho! Oliveira Filho, bem rapidinho aqui, saindo um pouquinho aqui do Stories do Rádio, você já fumou? Nunca. graças a Deus. Beber também, só um vinhozinho, né? Um vinhozinho no almoço, e olha lá. Então é o seguinte, o nosso amigo aqui, trouxe aqui para o Pajéu, que eu, pessoal, infelizmente, olha, eu me sinto inteligente, ao mesmo tempo, burro, em ser um fumante. Ah, é horrível. Entendendo? Oh, coisa triste. O meu sogro, que era da barreira contra os vistas, ele dizia que se fosse para o homem fumar, ele devia ter um chaminé na cabeça, para fumar aqui, sair a fumaça para não incomodar. Inclusive, uma baldazar barreira. Ah, é? É. Escuta, aí Oliveira Filho, ele trouxe aqui uma argila, me explica aí, e eu explico para Oliveira Filho, e para o nosso grande público ouvinte, o cara fumante, o que ele deve fazer com essa argila. Ali é um quilo, é? É um quilo, é. É um quilo. Ele trouxe aqui para o Pajéu, e agora no período de folga, eu vou fazer, eu farei o que o senhor me determinou, porque eu tenho que dar. Quer deixar? Não, 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 ele vai explicar, expliquei bem rapidinho, por favor. A argila é um barro, viu Pajéu e Oliveira, é um barro. Aí você coloca em uma vasilha, de barro ou de vidro, não pode ser de alumínio, porque o barro é muito forte, ele chupa o alumínio, e o alumínio é ruim para o corpo, né? Então, você coloca a argila, aí passa no corpo. Faz aquele barro, aquele mela, né? Mela, mela. É por isso que eu digo, a argila é muito importante para o corpo, porque nós chamamos barro. Nós viemos do barro, a própria Bíblia diz que nós viemos do barro, e do barro nós voltaremos. E então, a argila... A argila é pó, né? Eu quero continuar aqui mesmo, se voltar para o barro, com um bom tempinho, viu? Pois é, com certeza, não quer ir logo não, né? Muito bem. Quer virar barro de novo não? Ele não quer virar barro, para não querer ir logo para o barro logo, ele tem que passar a argila no seu corpo. Eu posso passar até, bem rapidinho, eu posso passar até para o barro, para a cidade aqui no estado do Ceará. Ah, mas no barro, né? Mas virar, voltar a ser barro, ora, me deixa um pouquinho aqui, tá? Vou falar em barro... Da carninha fresca. Vou falar em barro, mandar um abraço aí para a doutora Dilene Macedo, aí no barro, um forte abraço, viu? Pois é. Sim. Aí passa, tá? Passa no corpo totinho, aí deixa durante uma hora, depois vai no chuveiro, ou no quintal, bate a argila, depois toma um banho, aí vai renovando. Isso a argila não pode ser feito só uma vez, né? Quanto tempo demora esse processo aí? Depois que passar em cima do peito aqui e tal, aquele negócio todo, aí demora quanto tempo? Uma hora, duas horas? Uma hora, né? No mínimo, uma hora, né? Mas qualquer tipo de barro, como é? Não, tem que ser argila, né? Tem que ser um barro limpo. Vermelho? Não, é o barro verde, né? Um barro verde para que venha limpar toda a corrente sanguínea. Mas onde é que você adquire esse? Viu? Em casa de produtos naturais, então, com o seu amigo velho aqui, é só ligar 987 36 76 92, fala com o Erival Sobral, e viu? E a gente... Repete aí, Eri, bem rápido, Eri, repete o telefone, por gentileza. Pois é, querendo encontrar esse tipo de argila para limpar, para os fumantes, para a pessoa que bebeu há muito tempo e está com os órgãos todos inflamados, todo descontrolados, porque o nosso corpo é tão importante de um jeito que a gente come todo tipo de porcaria, bebe refrigerante, bebe não sei o quê. Nós somos muito fortes. Aí inflama o corpo. Para desinflamar, você passa argila, né? Que é uma coisa natural, é o próprio barro que é o mesmo componente do nosso corpo. Então, você passa essa argila, e querendo encontrar argila, tem em casa de produtos naturais, ou então liga para 987 36 76 92 e fala com esse amigo Erival Sobral. Repete aí, por favor, o telefone. 987 36 76 92, Erival Sobral, à sua disposição. Muito bem. Sim, mas você é radialista. Qual a sua relação com o rádio? Você é radialista ou está aqui apenas para divulgar uma matéria de muita importância para a saúde pública? Pois é, eu sou radialista também, concursado, né? E trabalho aqui aos domingos com o professor Freire Neto no programa Rapadura Cultural, onde também já trabalhei em vários programas, como a dona Marta Pereira, do Domingos Campos Belo, na Rádio Metropolitana, né? Domingos Campos Belo. É, 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 lá com o Moraes Filho, lá na Serra Rádio Clube, enfim, em várias participações de vários amigos aí do rádio. É, inclusive, o Oliveira Filho, ele também trabalha em um posto de saúde, né, Erival? É, trabalho em um posto de saúde. Aquele posto de saúde, explica aí para o nosso grande público ouvinte, fica em que bairro? Ele fica ali no bairro, é, entre a Serrinha e o, aquele bairro da Maraponga, né? Fica no bairro da Maraponga, né? Na rua Betel, o nome do posto de saúde é Dom Aluísio Loxaida, lá tem trabalho, eu trabalho lá com a doutora Jacqueline, é, um especialista em coluna, né? É médica? É médica, né? Não, ela é fisioterapeuta, a doutora Jacqueline. Se quiser trazê-la aqui, para ser entrevistada, pode convidar, né, que o nosso PGEU atende, né? Tá certo. Com certeza, viu? Com certeza. E a doutora Jacqueline Leão, ela é especialista em coluna, lá em fazer a fisioterapia, tem muita, tinha um senhor próximo lá em casa, que tinha um problema no braço, não, era inflamação nos tendões, graças ao doutor Eusébio Teixeira Rocha, né, ortopedista, e a doutora Jacqueline, graças a Deus, o paciente está em ótimo estado. Onde eles atendem? É, o doutor Eusébio Teixeira Rocha, atende lá no Frotinha de Messejana, e a doutora Jacqueline, lá no posto de saúde, Dom Aloysio Lochaida. Você não se gasta absolutamente nada? Nada, 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 nada. Isso é bom, é importante. É, me diga uma coisa, o Erival Sobral, é, você, é, assim, que ano você começou, assim, admirar o rádio, gostar do rádio, é, e participar dos programas, né, de rádio. É, em 1995, o professor Fred, tinha um programa de rádio, na rádio metropolitana, né? Metropolitana? Metropolitana, lá na, é, ali na Barão de Estudas, né, na Barão de Estudas. Era que é o lado, é, aí ele fez um, fez um sorteio de um livro, né, aí ele disse, rapaz, aí eu chovei, eu disse, rapaz, não sei se eu vou buscar esse livro, né, não sei se vou, aí eu disse, mas eu vou, era um livro de história, eu disse, rapaz, quem sabe que eu não posso fazer a minha própria história no rádio, né, aí foi, graças a Deus, é, eu fui buscar esse livro, aí, de lá pra cá, ele ficou me chamando pra me, é, ler um pouquinho lá, tal, e fui participando, tal, houve um, o curso de radialista, eu fiz, graças a Deus, aí eu tô, nessa andada aí, do rádio, que eu fico muito feliz, isso pra mim, é uma cachaça, viu, ou cachaça boa, essa cachaça, ou cachaça boa, essa cachaça de rádio, no tempinho desse, apesar da televisão, uma cachaça do rádio, da internet, tal, você considera que o rádio ainda desperta grande interesse por parte do público? Ave Maria, com certeza, né, o rádio, tem televisão, tem YouTube, tem a televisão, o cara pega o rádio, bota em cima da televisão, tem o computador, ele bota de lado, né, é trabalhando aqui no computador e ouvindo o rádio, né, ouvindo o programa policial, o programa político, o próprio futebol, né, enfim, o radiozinho de pilha, tem que estar ali de lado, é o rádio. Eu conheço um amigo, viu, que ele vai, por exemplo, em todo departamento da casa dele, todo comando, tem um rádio, vai pro sanitário, ele fica lá senta tem rádio em todo canto eu o Pajéuzinho aqui quando estou acompanhando futebol que o jogo é transmitido ao vivo pela TV eu não escuto logo toda a TV do rádio eu gosto de ouvir aqui na Rádio Associação os jogos do Fortaleza gosto de ouvir o nosso querido Júlio Salles está jogando Flamengo no Rio de Janeiro que a Globo está transmitindo ao vivo eu já escuto o José Carlos Araújo até porque o rádio ele é tão dinâmico que a voz chega primeiro José Carlos grita o gol lá já sei, depois é que vai aparecer o gol lá o rádio é muito dinâmico parabéns eu vou fazer uma pergunta aqui, eu posso? fica à vontade eu vou fazer aqui aos dois o primeiro é o Pajéu Pajéu, você que trabalhava lá no Rio para você lá que era o melhor narrador no Rio de Janeiro aí rapaz você vai me deixar um pouco complicado mas eu vou responder olha isso aí todo mundo sabe porque é o seguinte eu sou fã da Rádio Globo aí vem agora a contradição Pajéu adora a Rádio Globo eu adoro a Rádio Globo tudo que eu consegui foi a Rádio Globo foi Deus primeiramente depois a Rádio Globo mas tem uma pessoa que eu não cheguei a acompanhar o nosso querido Valdir Amaral apesar que eu já trabalhei com o Valdir Amaral na Rádio Record ele fazendo os comentários e tal e não acompanhei também o Jorge Cury eu não cheguei a acompanhar esse pessoal mas acompanhei e acompanho e sou fã do José Carlos Araújo José Carlos Araújo voltei sou eu garotinho esse cara é pra mim o maior narrador do rádio esportivo brasileiro é aquela mesma história não Pajéu mas o Jorge Cury era melhor tudo bem beleza cada tempo no seu tempo mas eu não acompanhei o Jorge Cury eu assisto pelo Youtube as gravações dele as narrações né é aquela história Pajéu Pelé Pelé que beleza rapaz Pelé jogava muito jogava beleza também acompanham da mesma forma agora pra mim o maior jogador que eu conheci até hoje Romário porque é do meu tempo né Oliveira eu acho que cada um tem o seu tempo cada um tem o seu ídolo né então é o seguinte respondendo a sua pergunta o maior narrador que eu sou fã é o José Carlos Araújo e você Oliveira? olha nós tivemos aqui no Ceará grandes narradores de futebol mas eu gostava muito e acho que foi o melhor naquela época o Jaime Rodrigues o Jaime Rodrigues rapaz um vozeirão espetacular tivemos o João Ramos e muitos bons mas pra mim o Jaime Rodrigues era daqui de Ceará 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 aqui beleza Jaime Rodrigues um vozeirão em qual época? isso há uns 20 anos atrás ou mais eu nunca sei nem se o Jaime ainda está entre nós agora por falar em rádio eu pessoal olha só eu já trabalhei em grandes emissoras em pequenas emissoras é só não trabalhei em rádio pirata porque eu acho que sabe não tem nada a ver com o nosso profissionalismo não tem nada a ver com o Pajéu Oliveira contigo não tem nada a ver mas olha tem uma pessoa que eu admiro também isso eu estou falando é é improviso Moés Loyola o deputado para improvisar o homem para falar fácil meu Deus do céu eu falo isso olha porque eu estou aqui vem um texto tal tal ele decora na cabeça é igual o doutor Heleno Lopes pronto é está aí um crânio é um crânio não é verdade um cérebro mais é feito é os dois você chega o doutor Heleno Lopes olha isso aqui aconteceu tal doutor Heleno tal 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 ele decora vai para o microfone e passa da forma que ele ouviu está entendendo agora para falar nisso lembrei daquele plantonista da TV Vesmares era o Paulo Paulo Rodrigues Paulo Rodrigues o Paulinho Rodrigues que Deus o tenha Paulinho Rodrigues era o deficiente visual deficiente visual exatamente ele tinha Oliveira Filho ele naquela época né o Erival existiam os 13 jogos da loteria esportiva e atenção jogo 1 Flamengo 1 Fluminense 0 ele ouvia ia para o microfone e passava da forma que aconteceu e não podia errar porque era jogos né era o jogo da loteria eram os resultados né o Heleno também se lembra é incrível momento prodigioso então essas pessoas eu admiro não enxerga muito mas ele não lê tudo é improviso o Heleno é espetacular o Dr. Heleno você chega rapaz da data Pagiu 3 de 8 3 do 8 64 rapaz você é um aniversariado tal tá entendendo eu admiro isso aí pessoal olha só mas se você quer se inscrever no canal Carlos Pagiu fique à vontade meu irmão este canal é seu você se inscreve manda vídeo agora detalhe não mandem vídeo que já está no YouTube ou seja YouTube YouTube como diz aqui na América YouTube não mandem esses vídeos que eles já estão né é gravados gravados né no YouTube já já tem lá o seu canal né então é o seguinte não mandem esses vídeos para mim você pega seu celular você vai lá na emissora de rádio você manda uma foto aí sim porque esses esses vídeos já tem os proprietários né tem os donos tal já 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 tem um canal próprio né vamos dizer assim eu não quero tal então para eu rolar esses vídeos para você eu teria que pedir autorização a quem publicou você está me entendendo então mande um vídeo coisa sua criação sua tá ok quem entrar em contato com o Pajéu 85 é o DDD 99992 6495 DDD 85 99992 6495 fique à vontade e o WhatsApp zap 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 fique à vontade 85 85 85 8762 3259 85 9 8762 3259 Fala campeão Pois é Oliveira Filho e Grande Pajéu como ele falou aqui essa frase é do professor Fred Neto que ele diz muito que esporte e cultura não tem cor seja alvinegro coral ou tricolor estando aqui na história do rádio é tratado com amor com Oliveira Filho e Grande Pajéu muito é garoto você né é poeta né é Oliveira Filho me diga uma coisa campeão próximo programa estaremos aqui entrevistando o nosso querido Gilson Ricardo neste período Oliveira Filho que você passou a trabalhar em rádio é fez aí o Jerônimo o herói do sertão né em várias emissoras de rádio é foi ator de novela de rádio é nesse período qual assim o locutor que você acompanhava assim é no rádio é noticiarista assim você admirou pra dizer rapaz esse daqui é diferenciado olha aqui eu vou falar no rádio local rádio local aqui nós tivemos grandes locutores noticiaristas o Nassalio era um grande locutor não sei se ele ainda está exercitando o noticiário porque o Nassalio não errava era uma máquina era uma coisa sensacional tinha o João Ramos João Ramos foi o maior radialista do Ceará sem falar no Paulo Cabral porque esse era fora de cérebro o cara que falava de improviso não repetia uma só palavra improviso é difícil improviso e uma voz espetacular uma dicção são esses os meus nomes Nassalio o João Ramos Jaime Rodrigues um grande locutor esportivo e tantos e tantos outros eu citaria aqui o Wilson Machado que já chegou ao nosso tempo ele faleceu e era funcionário aqui da casa me parece é outra emissora do nosso querido Wilson Machado foi aqui a Rádio Assumpção Cearense Rádio Assumpção Cearense de Fortaleza Ceará Brasil nós temos eu não vou nem falar porque é tanta gente aqui que eu posso me esquecer de alguém mas esses nomes aí marcaram porque por exemplo o Jaime Rodrigues me ajudou muito quando eu entrei de não esse garoto aí ele dizia esse garoto pode ir pra frente e tal e de fato parece que eu cheguei lá né Oliveira quem acompanha nosso programa também é o nosso querido Chico Carlotto o Chico Carlotto é o herói de sertão esse aqui é o herói de sertão e o Chico Carlotto ele toca uma sanfonia também ele vive pelo interior né este cidadão trabalhamos Oliveira Filho ele tem uma conversa muito grande com o Oliveira Filho né é branquinho é branquinho perigosinho também é escuta eu trabalhei muito tempo com o nosso querido Chico Carlotto na Rádio Cidade aqui na Rádio Assumpção em grandes emissoras né eu tive uma participação muito grande trabalhando nas emissoras de rádio com o nosso querido Chico Carlotto mas meu querido Erival ele está atualmente aonde ele está em Canindé em Canindé mora em Canindé Canindé a cidade da fé rapaz e gente boa viu gente boa tá aí Chico aí você que é morador de Canindé tá aí é eu vou te dar até uma tarefa pedir dá não né vou pedir pra você chegar até junto meu irmãozinho tem você já viu Erival quando vai pra Canindé aquele santo sem cabeça santo sem cabeça é o santo sem cabeça tiraram o cara fez lá só tem o corpo tal aí Chico você deveria falar com a prefeitura né fazer uma campanha pra remover ali o corpo daquele santo que eu faço eu acho até uma falta de respeito para algum santo né justamente vou colocar uma cabeça né acho que a cabeça não dá mais sabe a leveira tem um escultor tem um escultor lá chamado seu bibi viu seu bibi é aquele que ferra a imagem pois é a imagem que resolva né que fica uma coisa feia a pessoa vai passando por ali nós que conhecemos tudo bem mas vem de repente um turista vai passando aí nas mediações de Canindé aí o garotinho papai papai olha só coisa feia cadê a cabeça daquele não sabe o que é fica feio fica ridículo alô sacrataria de cultura de Canindé vamos arreitar falar com o padre lá com o padre logo com o prefeito né com o prefeito remover aquilo lá ou então dar uma geral pra ficar tudo bonitinho até um desprezo né um prefeito de um município que vê um troço desse não toma uma medida e a cidade de Canindé é uma cidade turística né com certeza um turismo religioso já vê uma imagem desse jeito aí aí não retire a imagem ou então que se coloque uma cabeça justamente é uma coisa parecida com um programa de piadas né é verdade mas o Erival Sobral meu querido você quer mandar um abraço pra alguém assim o pessoal que se encontra distante que esse vídeo vai rolar aí em todo o planeta Oliveira todo o planeta pense porque eu vou fazer o meu jabá aqui atenção pessoal se você quer se inscrever no canal pode ficar à vontade tá ok canal Carlos Pajeú histórias do rádio dê um likezinho aí que eu e o Oliveira filho toda a equipe agradecemos a vocês ok beleza pois é eu quero mandar um forte abraço ao Raimundo Bezerra Sobral né lá no conjunto Sumaré enfim a Erin Neuda Teixeira lá em Roraima né junto aí com o José de Anchieta Júnior fazendo a história aí em Roraima um forte abraço a todos vocês aí de Roraima enfim mandar um abraço também a Terezinha Sobral aí em Nova Jaguaribara a todos vocês que nos escutam aqui a história do rádio com nosso amigo Oliveira filho e esse grande Pajaú que tá fazendo história do rádio aqui no estado do meu Ceará Pajaú quando fala Pajaú eu só lembro Oliveira filho do nosso querido Jurandim Itoso ele falava na Rádio Cidade e na mesa de áudio Carlos Pajaú índio da tribo Cucurucucu do Alto Xingu eu sei índio é Pajaú índio da tribo Cucurucucu do Alto Xingu é mesmo sobrinho do Pajé do Pajé o Amado Adilson não gravou aquela música na cabana do Pajé no Pajé na cabana do Pajé é o Pajéú índio da tribo Cucurucucu do Alto Xingu ixi rapaz esse fez história não foi do rádio mas Pajéú o programa está tendo uma penetração muito boa aí fora do Ceará rapaz você que mexe aí com a técnica naturalmente tem a autoridade para dizer isso aí eu só tenho a responder o seguinte Oliveira Filho é o mundo todo garoto rapaz que beleza Oliveira vamos dar o pinote vamos lá dar o pinote meu querido obrigado Erival Sobral que beleza satisfação viu rapaz fica à vontade o que manda é você para mim é uma honra estar nesse programa fui convidado aqui pelo grande mestre Pajéú Oliveira Filho enfim a vocês aí um forte abraço muita paz muita luz e não deixe de tomar aquele banhozinho de agila porque você sabe pessoal que nós todos os anos a gente não renova a nossa casa e a gente passa anos e anos sem renovar a nossa pele vamos renovar qual é o telefone novamente para as pessoas pois é Oliveira é só ligar 987 36 76 92 se você for de outro estado eu digo a história da agila é super importante você saber a história da agila porque a gente reboca a nossa casa todo ano pinta e tal passando anos e anos e a gente passando levando sol chuva e tal sem renovar é porque nós somos pó e para o pó voltaremos pois é a própria Libra diz que nós somos pó e do pó nós voltaremos já o Pajéu disse que quer ficar como pó muito tempo não quer voltar não inclusive existe até medicinal aquele banho de lama mesmo banho de lama pois é no Egito no Egito nos outros países o senhor está doente em infecção por que o porco não adoece porque quando o porco se alimenta vai logo ali para a lama para desentoxicar está entendendo a sabedoria dos animais trazendo para o povo então vamos encerrando o nosso programa com a promessa de que domingo neste mesmo horário aqui estaremos mas lamentando lamentando profundamente a violência em nosso estado a bandidagem está ganhando das autoridades eu faço um apelo ao senhor governador do estado e outras autoridades para que façam alguma coisa os bandidos estão vencendo rapaz você não não imagina o perigo que se corre até você andando numa estrada aí no seu carro separada a qualquer instante por bandidos eu tenho medo agora de sair porque eu vou para o Pacajus eu tenho medo de que um bandido pare o meu carro porque eles param armados matam as pessoas eu acho que as autoridades deveriam vigiar também essas estradas através com as suas viaturas eu saio aqui de manhã às vezes não vejo nenhuma nada eu fico sozinho se aparecer um bandido acaba com o sujeito alô alô gente nós não podemos admitir isso bom dia e até domingo se Deus quiser tchau tchau obrigado encerramos agora mais um programa Histórias do Rádio e agradecemos a sua participação e agradecemos e acredito que haiadote que o pummel seja jejum se favore atual a sua participação e agradecemos